Ao 13, 1 ao 13 2 Timóteo 2, de 1 a 13 Eu gostaria que os pastores que estão aqui começássemos a leitura e a igreja pudesse ler o versículo seguinte Então vamos fazer uma leitura alternada Começando então com os pastores Leamos então Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus E o que divina, para a presença de seus filhos, porque diz Confira-o a homens que és Que sejam bons para também ensinar-nos com os outros Sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo Lembra-te de Jesus Cristo, que era a descendência de Badalim, desses e outros mortos, segundo o meu evangelho Pelo que sofre trabalhos e até prisões E diz como um malfeitor Se formos infiéis, ele permanece fiel Não pode negar-se a si mesmo Amém Não pode negar-se a si mesmo Palavra de Deus Exaltação do apóstolo Paulo ao jovem de morte Antes de convidar a equipe de louvor de Sabauna Eu quero só fazer menção de Entre os irmãos que vieram da igreja lá de Sabauna Está uma família Está o irmão Francisco Que é pai do irmão Antônio Que está ali O irmão Francisco veio da Paraíba Chegou esses dias lá da Paraíba Ele, juntamente com o seu filho Jandir E com a sua esposa Maria E eles aceitaram o convite De estarem conosco nesta noite Que Deus abençoe a vida dos queridos É um prazer E também Fernanda E Fernanda também Então é um prazer Temos conosco Que Deus abençoe a vida dos queridos Eu queria muito grande Olha meus irmãos Só para os irmãos terem uma ideia Tem gente ainda vindo Tem quase nazas para cá A pessoa vai chegar no amém Não tem jeito O que é né? Então sabe A pessoa pode falar Mas você vai fragar muito Demorar muito por conta disso não Não entendeu nada? Eu convidei para Nos dirigirem a alguns cânticos A equipe de louvor da igreja de Sabaúna E eu quero convidá-los para Nesse instante Dirigirem a igreja de alguns cânticos Obrigado 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 Obrigado